Contos do Amaral Só que você vai ser entregador de cartas Então beleza, entregava mais de 500 cartas E aí meu patrão falou pra mim assim Você tá sobressaindo muito bem Eu vou te mudar de profissão Você vai começar agora a pegar defunto Eu falei, caraca, pegar defunto? Beleza Aí eu tava um dia em casa Passou lá e avisou Amaral tá aí Fala pra ele que tem um cadáver aí Que foi encontrado morto mais de 5 dias no meio do canavel Vai ser seu teste Falei, caraca, e agora? Chegamos lá, o cara fedendo pra caraca Os caras falaram, você que tá fedendo? Eu falei, sou eu não É o defunto, né? Eu falei, o defunto tá fedendo Aí meu patrão falou assim Eu falei pro meu patrão, pô Juninho Pô, não aguento não, meu Pô, tá cheirando muito ruim isso aqui, né? Vamos fazer alguma coisa pra tirar esse cheiro Bota a Vick Bota a Vick no nariz Só que eu peguei o Vick Fiava o Vick dentro do nariz Começou a queimar o nariz Queimou o nariz Eu falei, caraca, tá queimando tudo Vamos tirar Aí coloquei a máscara, né? Porque pede demais Aí a luva, né? A luva, a hora que eu peguei assim Saiu já metade da pele do defunto na minha mão Eu falei, Jesus do céu Aí foi indo Aí eu gostei da meada, né? Algumas vezes tinha um acidente, né? Eu com o sapato velho no pé, né? Eu olhava bem pro defunto assim Pô, você acha que isso cabe no meu, né? 39 O cara morto ali mesmo Tirava o sapato do cara Pegava e colocava no meu E a família chegava Que a Deus pertence, ó Chegamos aqui, o cara tava descalço Não tinha mais nada O sapato já tava no meu pé, né? O cara morria Aí a família trazia uma cueca Era semi nova Eu pegava pra mim Às vezes tinha aniversário de amigos meus Eu pegava a própria cueca Que eu pegava do defunto Embrulhava, tava semi nova Eu falava, pô, tenho um presente pra você O cara falou, bom Aí você sempre traz cueca Eu falei, o dinheiro dá, né? Uma vez morreu um chinês, né? E o pessoal lá São acostumados De colocar fruta, né? Então era umas uvas grossas, né? Umas uvas grandes assim Falei, caraca, uva essa aqui Acho que é de prática, né? Eu falei, não, pode comer Eu tirava do cachorro e comia Eu falei, caraca, docinha, né? Falei, eu vou fazer uma gracinha Pra minha mãe hoje, né? Peguei um saquinho Fui tirando do caixão Colocando tudo dentro do saquinho Cheguei pra minha mãe Falei assim, ah, trouxe uva pra senhora Uva? Mas você recebeu? Eu falei, não, não Eu ganhei Ela, nossa, Alexandre Meu nome é Alexandre Ninguém sabe que você se chama Alexandre Nossa, Alexandre Que uva gostosa, né? Onde você arrumou? Você falou, ah, não Eu ganhei, isso aí Sai vazado, né? Aí ela pegou uma ficha, né? Fui na orelhão Ligou no funeral Ô, Dona Nisse Pô, Alexandre, Amaral Pareceu com umas uvas aqui Ele tá sem dinheiro Pô, a senhora que deu pra ele Não, Dona Rosana Isso aí que sobrou do caixão lá Ele levou pra senhora Pô, minha mãe queria me matar Aí, galera, eu sou o Amaral Acho que vocês devem me conhecer, né? Contei um pouquinho da minha história aí Mas pra vocês saberem mais É só você acessar o canal do Desimpedido Valeu? Aquele abraço